Ciao a tutti! Ciao a tutti e benvenuti a outra aula do Ceniamo! Hoje vamos fazer pasta alla nortina, uma pasta deliciosa. Mas vamos esperar pessoas chegando. Seja todo mundo bem-vindo, tchau tchau. Vamos ver pessoas chegando, hoje vamos fazer pasta alla nortina, que é uma delícia. É uma pasta muito gostosa, que usa um dos meus ingredientes favoritos, a linguiça e a ricotta. Buongiorno, buongiorno Sofia, ou melhor, buongiorno pra mim. Buonasera pra vocês, buonasera pra vocês. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Então, enquanto esperamos pessoas chegarem pra essa aula deliciosa, deixa eu contar um pouco quem sou eu, né? Pra pessoas que são novas, né? Eu sou o Andrea, sou o italiano do Cozinhando com o Italiano, né? E aqui nessa página eu compartilho receitas tradicionais, fáceis, tenho cursos de massa artesanal também, pra brasileiros, né? Eu sou italiano, falo português porque minha esposa é brasileira. Eu aprendi, eu de profissão, de estudo também, de formação, sou engenheiro aeroespacial. Eu trabalhei na universidade nos Estados Unidos, na Austrália, por muitos anos, né? Eu ainda trabalho, nesse momento eu não trabalho, mas eu ainda trabalho part-time aqui na Austrália. E comida italiana é a minha paixão, é o meu hobby, que tá virando minha profissão também. Eu não sou formado em gastronomia, mas eu sou formado em uma das escolas que eu acho que são algumas das escolas melhores de cozinha de toda a Itália, que eram as cozinhas da minha mamãe e da minha nonna. Eu aprendi com minha mamãe e minha nonna, e então aqui o que eu ensino é comida caseira, comida afetiva, comida de mamãe e de nonna, tá? Essa aqui não é comida de restaurante. Oi, Carla! A nova chefe, Carla, né? Que é minha aluna, que passou a última prova, a apresentação, né? De curso de gastronomia dela, fazendo uma massa italiana que aprendeu no curso da Engenharia da Pasta. Então, super parabéns para a nossa chefe, Carla, que faz massas maravilhosas. É isso, então, esse sou eu. Aqui, eu vou já ligar a água para ferver, enquanto vamos conversar um pouquinho. Por quê? Porque demora um tempinho para ferver a água. Então, deixa eu colocar já água para ferver. Hoje vamos fazer massa. Então, preciso de água fervendo. Onde está? Vai ter um pouco de barulhinho, mas colocamos lá para ferver. Boa noite! Boa noite, Arlete! Boa noite! Bem-vindos a todo mundo! Tá? E o que eu ensino? O que eu ensino são minhas aulas semanais, gratuitas, onde ensino a fazer um prato tradicional italiano simples, rápido, tá? Que dá para fazer em meia hora, 40 minutos, mais ou menos. Então, vocês... Shiniyama significa jantamos, né? Ou jantamos juntos, né? Então, é legal fazer... Eu gosto de fazer essa aula para vocês fazerem uma coisa simples, que dá para fazer na hora, comigo. E você aprende algo rápido e tradicional, né? Vi um mensagem que mandou o... O Gbiesek. Não sei como é o seu nome, mas... Oi! Os melhores restaurantes deveriam sempre ter a receita da mamã e nona. Só as que realmente têm uma história. Isso é verdade. Eu concordo perfeitamente com você. Os melhores restaurantes deveriam ter, porque, sim, a culinária italiana nasceu com as nonas, com a culinária popular, sabe? É o povo que inventou todas as receitas, né? Aí foram pegos para o restaurante. Ah, tchau, Guglielmo. Guglielmo. O nome é italiano aí? Imagina que você tem descendência italiana. Ou é italiano mesmo? Ah, morou em 8 anos de Verona. Que legal, que legal. Comida boa, comida boa lá no Vêneto. Vinhos bons, comida muito boa. Então, isso aqui é o chiniamo, minha aulas. O chiniamo vai fazer uma pausa, tá? Semana que vem. Me fala também uma coisa. Me fala se você já participou de um chiniamo. Se você já participou de uma das minhas aulas ao vivo. Me manda um coração verde. É um coração vermelho se é a primeira vez que participou, tá? Estou curioso de ver quantas pessoas novas. Mas vamos então falando o chiniamo. Vai fazer uma pausinha, tá? Porque próxima semana vai ter um curso pago que estou liberando gratuitamente que se chama Il Mondo della Pasta. Então, um curso pago que estou liberando, disponibilizando gratuito. Il Mondo della Pasta significa O Mundo das Massas. E vai ser sete dias de curso intensivo sobre massas artesanais. Então, se você ama ou quer fazer quer aprender a fazer massas artesanais se cadastra no link na minha bio me manda uma mensagem, tá? Que vamos fazer que próxima semana vamos ter sete dias bem, bem, bem legais sobre massas artesanais, tá? E aí, depois, vou abrir vagas para o meu curso Engenharia da Pasta que é o meu curso aprofundido onde ensino muitas massas diferentes, né? Muitas massas artesanais diferentes. Cozinhamos juntos, né? Temos aulas ao vivo onde você pode cozinhar. E nos próximos dias vou conversar com alguns dos meus alunos sobre a experiência deles, tá? Então, fica ligado também. Então, muitas coisas acontecendo, né? Deixa eu ver o que aqui me receberam. Muitas coisas acontecendo. Então, fique de olho me manda mensagem se não entendeu alguma coisa se não... se tem alguma dúvida se o importante é primeiro de junho vai começar o mundo da pasta, tá? Curso gratuito ou melhor, um curso pago que estou disponibilizando gratuitamente por sete dias todos os dias às vinte horas, tá? Mas precisa se cadastrar para receber todos os detalhes, tá? O Guglielmo, nesse momento está fazendo limoncelo e creme de limoncelo. Que delícia! Caseiro, depois... É muito bom. Eu fiz uma vez. Fiz algumas vezes, né? Só que demora, né? Tem que deixar um mês. Não me lembro quanto demorei mas acho que demorei um, dois meses para fazer o limoncelo. Ah, Guglielmo, que bom que você acompanha sempre no meu canal e que é o defensor da culinária italiana no Brasil. Muito bem, muito bem. Ah, obrigado, Augusto. Obrigado. Eu falo parabéns pelo vídeo. Então, falei, fiz uma pequena introdução, tá? Hoje vamos fazer pasta alla nortina. Pasta alla nortina. Você já ouviu falar da pasta alla nortina? Fala aí no comentário que eu estou curioso de saber se é um prato conhecido no Brasil, né? Fala aí, conhece? Pasta alla nortina, tá? E quando você me fala se conhece, vou te contar um pouquinho. Esse é um prato típico da cidade de Nortia. Por isso, alla nortina. Quando você vem no nome do prato italiano alla alguma coisa, alla significa do jeito do, né? Usualmente, do jeito do. Então, quando fala ragù alla bolognese, é do jeito do. Bolonia, de Bolonia, né? Ragù alla napoletana, do jeito de Nápoles. Então, alla significa do jeito de, né? Nesse caso, pasta alla nortina do jeito da cidade de Norte, que se encontra, uma cidade pequena que se encontra na região da Úmbria, tá? Eu estou percebendo aqui que a maioria a pessoa não conhece mesmo, né? Esse prato. Aquilo é... Esse é bem... Legal, né? Que a gente vai aprender uma coisa nova e estou feliz de que estou trazendo alguma coisa diferente para o Brasil, uma coisa que não é muito conhecida. Esse é legal também. Então, alla nortina significa da cidade de Norte, Norte na Úmbria. Para quem não conhece a Úmbria, você tem uma ideia no centro da Itália, né? Você tem uma ideia de onde está Roma. A Roma está no Lácio. ou a Úmbria está perto do Lácio, né? Então, de Roma vai para ou um pouquinho para o norte, nordeste, norte-oeste, né? E aí, encontra a cidade de Norte. A cidade de Norte é muito conhecida para alguns produtos locais. Um desses produtos são linguiças, né? Fazem uma linguiça maravilhosa. E a ricota de ovelha. fazem um ricota de ovelha. E tem outros produtos regionais. Tem uma tartufa lá, a trufa. Você cresce bastante trufa. E o prato de hoje incluiria a trufa também, mas a trufa está muito cara aqui. Não sei nem onde encontrar aqui na Austrália, então não vamos incluir a trufa. Mas tem algum desses produtos regionais e que essa pasta é o como falar? É feita com esses produtos tradicionais, tá? Então vamos ver os ingredientes. A Fidel está falando, a imagem está desfocada. Será que é uma coisa com a sua internet ou outras pessoas também têm esse problema? Me fala aí no comentário se a imagem está boa, senão vou trocar de internet, tá? Mas assim, antes de cozinhar, aqui eu coloquei se está cozinhando comigo, já coloquei água para ferver porque é a coisa que é mais demorada. Hoje vou fazer, vou usar a massa rigatoni. Eu conselho uma massa para esse tipo de molho, eu conselho uma massa tubular curta, tá? Então nesse caso, rigatoni, eu adoro. Pode fazer também com penne. Por aqui está de boa, não, para a pessoa está de boa, então, Fidel, se acha que está com problema na sua internet, porque se outra pessoa está boa, tem que ser do seu lado, tá? Então aqui o rigatoni ou penne, são um ótimo tipo de massa para esse tipo de molho. Por quê? Porque o molho usando a linguiça tem pedaços grandes, tem pedacinhos, vai ter pedacinhos de linguiça com a creme. Então quando você pensa, a massa tem pedacinho, uma massa tubular significa que o pedacinho vai conseguir entrar no buraco da massa. Então vai se juntar bem. Então esse é um jeito de pensar de pensar como escolher a sua massa, tá? Uma coisa importante que falo usamente nas aulas é da qualidade da massa, tá? Essa massa aqui, vou mostrar para vocês, não sei se dá para ver, o cor é um amarelo bem, bem clarinho, né? É bem clarinho. O que significa isso? significa que essa massa foi secada, a secagem foi uma secagem devagar, tá? À temperaturas baixas. Isso dá, isso faz assim que não queima a massa. Se a sua massa, quando compra a massa, não é massa integral, não é massa com o novo, então com o amarelo bem escuro, até quase às vezes marrom, e não é com massa com farinha integral, né? Significa que foi praticamente queimada, que foi secada tão rápido que quase queimou a farinha, os, 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 as, queimou praticamente a massa. Então, é uma massa produzida rapidamente para produzir muito, então quando você tenta produzir muito, quando você produz muito, significa que perde em qualidade. Então, quando você escolhe, escolhe sempre uma massa bem clarinha, tá? Esse é um, outra coisa é a superfície. O rigatoni, né, tem linhas, né, tem o, mas acima disso, você dá pra ver, eu acho que não dá pra ver na, na, acho que dá pra ver, dá pra ver que tem uma, uma textura em cima, eu acho que é difícil, eu não consigo colocar, tem uma textura na, na superfície, por quê? Essa foi, extrusa com o bronzo, tá? Quando você faz, a massa sai, né, dos buracos, com o bronzo, deixa a massa mais rúvida, mais porosa na superfície. Esse é muito bom pra incorporar o molho. Uma massa que lisa foi feita com teflon, então foi feita rapidamente, e lisa, não incorpora o molho tão bem como essa massa aqui. Então esses são alguns detalhes, quando vai comprar sua massa, presta atenção, tá? Porque vai fazer diferença, a qualidade vai fazer a diferença, né? Ah, deu pra ver, que bom, vieram a textura, né, que é porosa a massa, isso é uma coisa bem importante da massa, tá? Então eu falei, ingredientes, ingredientes pra três pessoas, que mais ou menos tenho, 240 gramas de massa, tá? 80 gramas por pessoa, eu faço, tá? É uma porção boa. Aqui tenho meia cebola e um dente de alho, aqui tenho 230 gramas de linguiça. Ó, nessa receita, linguiça, né, é, uma linguiça boa, faz diferença, tá? Compra uma linguiça bem gostosa, tá? Porque se compra uma linguiça que não é muito boa, vai estragar o seu prato. Ó, o sabor de paula, boa noite. E aqui tenho um 200 gramas, 230 gramas, quase, mesma quantidade de, da, da, como se chama, da, da linguiça, de ricota, né? Aquela ricota é bem cremosa aqui na Austrália, na Itália é um pouco menos cremosa. Lá no Brasil, eu sei que me falaram que a ricota fresca é bem seca. Então, se você tem uma ricota que é bem seca, né? Que é meio uma farofinha, que é um farelo, né? É bom adicionar um pouco de água de cozimento ou até um pouco de creme de leite pra deixar um pouco mais cremosa, tá? Então, se você tem uma, uma, tipo, desse ricota, eu aconselho isso. Aí, no final, parmesão, como sempre, eu prego, nesse caso, eu tô pegando um grana padano, eu sempre compro, com selo de qualidade, tá? Esse selo de qualidade é importante porque, o que fala? Fala que isso foi produzido na Itália com a metodologia pra fazer o grana padano, que foi, é reconhecido, tal. E pra mim, é importante porque o sabor é diferente, o cheiro é diferente, faz diferença. Eu sei que no Brasil é mais caro, então, você vai ter que escolher se é pra vocês vale a pena ou não comprar, mas, eu aconselho comprar um produto de qualidade quando puder, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a água tá fervendo, eu já coloquei pra ferver, tá quase fervendo, podemos esperar. Vou desligar os comentários, assim, vocês podem ver bem o que eu tô fazendo, tá? Beleza, acho que vai conseguir ver. Aqui embaixo tem um ponto de, aqui embaixo na câmera, né, tem um ponto de exclamação, não, de exclamação, de interrogação, tem um lugar onde pode deixar suas perguntas, então, me manda suas perguntas enquanto tô cozinhando, tá? Primeira coisa que vou ligar o fogo da panela. Temperatura média, né? Vou adicionar azeite e vou dourar a cebola, tá? Cebola ou alho, vou dourar eles. Beleza? Sempre azeite de azeitona, tá? Não use óleo, azeite, azeitona. Na Itália se costuma usar o azeite extra virgem, mas aquele aqui na Austrália não gosto muito, não é muito indicado pra fritar, né? Então eu uso um óleo que não é extra virgem, mas um azeite que não é extra virgem, mas ainda azeite de oliva, que é mais indicado pra fritar, pra cozinhar, pra temperaturas um pouco mais altas, tá? Aqui vou deixar esquentar um pouco o meu o meu azeite aqui, aí vou adicionar a cebola e o alho. Beleza? Se tem um vinho, um bom vinho vermelho, aí, tomando um vinho vermelho, aproveita se relaxar um pouco, porque segunda, começo da semana, vamos relaxar também, porque eu sei tem que ir primeiro dia de trabalho, bom, já se relaxar, assim que temos um pouco mais de energia pra semana, tá? Enquanto a cebola, tá? Fica aqui dourando, a cebola e o alho, o que vou fazer? Vou preparar a linguista. O que vou fazer com a linguista? Vou tirar a pele, né, da linguista, não sei como se chama o budello, o budello, budello, em italiano, mas vou tirar a pele, tá? E vou quebrar em pedacinhos muito, muito pequenos, tá? O menor possível. Então, por quê? Porque a gente quer pedacinhos de pedacinhos de pedacinhos de linguista no nosso molho, então eu tô meio que destruindo a minha linguiça, tá? Pra ter pedacinhos bem pequenininhos, tá? Essa pele que sobrar vou dar pra minha cachorra. Tá fazendo muito vapor hoje. Tá bem úmido. Então, aqui, tô só quebrando a minha linguiça, um pedacinho. Essa é uma linguiça bem temperada que encontrei aqui, uma linguiça que gosto. Assim, aconselho muito, sempre ficando de óleo aqui, pra não queremos queimar a nossa cebola, tem que assodorar, até baixar um pouquinho a temperatura. Tá sempre abrindo aqui o nosso nossa linguiça. Esse é bem típico, quando faz a linguiça com a massa, sempre acaba fazendo esse processo aqui, de meio quebrar a linguiça pra tentar deixar em pedacinhos, né? tá? 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 Eu meio que quebrei e daqui a pouco, quando a cebola tiver dorada, vou adicionar a minha linguiça. Tá? Lembrando que se tem perguntas aí, pode colocar lá no lá no comentário lá embaixo, tá? Quanto isso, a água tá fervendo? Enquanto isso, a minha água tá fervendo, tá? Então, vou adicionar o sal. Beleza. Eu aqui tenho um litro pra cada cento gramas de massa, tá? Então, um litro pra cada cento gramas de massa, vai ter certeza que a massa não vai grudar, vai se cozinhar bem, tem suficientemente água, coloquei uma pitada de sal, usualmente não tenho muito, onde estava com essa aqui? Isso. deixa só ter certeza que o sal vai derreter. O sal derreteu e assim, 3 litros de água pra 230 gramas de massa, tá perfeito, tá? Vou adicionar essa massa aqui no pacote, se não a massa tá de boa qualidade, demora um pouco mais, demora 13 minutos falar o pacote. então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um despertador de mais ou menos 12 minutos, né? Por quê? Porque depois de 12 minutos eu vou experimentar, eu vou terminar de cozinhar na minha panela, tá? Se lembra, coisa importante, não coloque azeite ou óleo na água pra fazer a massa pra fazer a massa, não faz sentido, tá? Por quê? Porque se você colocar suficiente água, a massa não vai grudar, só de vez em quando você tem que dar uma misturada pra ter certeza que não vai grudar embaixo, às vezes pode grudar embaixo, mas assim, o azeite não se... o óleo não se mistura com a água. Se você coloca azeite, o azeite vai ficar em cima, não vai ajudar. Então tá jogando fora os ingredientes. Tá? Aqui a minha cebola dourou, tá? Então posso adicionar a linguiça tentando de quebrar em pedacinhos pequenos, sabe? Né? Pedacinhos pequenos. Abaixei um pouco a temperatura, né? Agora vou aumentar mais. Mas vamos de sempre, de pequenos. toda a minha linguiça foi? Tá? Indo quase. aí vamos refogar bem a linguiça, né? Tem que ser cozinhada certinha toda. Vou aumentar a temperatura. Vamos fritar bem a nossa linguiça. Vamos misturando. e fica quebrando o pedacinho de linguiça com a sua colher, né? Pra ter o pedacinho mais pequenininho que você puder, tá? Menorzinho pedacinhos, melhor. Vamos misturar bem. e vamos ter que fritar bem essa linguiça, tá? o pedacinho aqui, o pedacinho Aumentamos essa temperatura. o fogo pode ser quando tá fritando a linguiça o fogo pode ser mais alto, tá? E sempre tente, viu como eu tô tentando quebrar tudo pedacinhos? Menorzinho os pedacinhos melhor porque eles vão bem entrar dentro do origatoni, sabe? E aí quando você vai se incorporar melhor com a massa, então fica meio que dando uma quebradinha você veja os pedaços, né? deixa eu ver se chegou a pergunta quanto de linguiça? Então Augusto eu usei um 230 gramos de linguiça 230 gramos pra três pessoas, né? Os ingredientes estão no grupo do telegrama, se você não tá no grupo do telegrama, é eu lá que passo todos os ingredientes antes da aula, tá? Então se você não tá no grupo do telegrama, me manda uma mensagem que vou passar o link pra entrar no grupo e t t t t t t t t t ó pedecinho todos quebradinho vou ainda fritar um pouquinho trabalho com as mãos aqui sempre dar uma misturadinha só caso mas essa massa de qualidade não vai grudar embaixo entre elas também não vai grudar porque a massa de qualidade temos bastante água tem um espaço viu como pedacinhos pequenos que ficaram a linguiça aqui tá pedacinhos bem pequenininhos e aí e aí e o oito 받alha call Quanto tempo aqui que está fazendo? Ou ainda quatro minutos para a massa que está... Quando a linguiça está no ponto que vou fazer... Vou adicionar a minha ricota. Sim, a linguiça me parece bem o ponto. Uau! Não sei porque tocou com toda a mão. Acho que ontem fui na academia e fiz boxing, então estou na academia pesada. Beleza! Então, a linguiça está bem fritadinha, vou adicionar a ricota. Se a sua ricota não é cremosa, como aquela que você está ouvindo, aí vai ter que adicionar um pouquinho de... Tem que adicionar um pouquinho de crema de leite. Creme de leite, ou como eu vou fazer agora, para deixar ele um pouco mais soltinho, porque senão fica muito duro. Vamos fazer uma coisa que quando você vê alguma pessoa fazer isso, que estou para fazer, você sabe que é italiano, tá? Por que? Vou te mostrar. O italiano sabe que... Estou sem... Ah, está aqui. Estava preparando o meu corpo. O italiano sabe que nessa água de cozimento está cheia de ámido, que é um ámido que a massa soltou. Esse ámido é ótimo para incorporar molhos, para juntar, mulsificar, então o bom italiano que faz. Pega um pouco de água de cozimento e coloca no molho, para deixar mais cremoso, né? Um pouquinho, né? Não precisa muito ou pouco, senão coloque demais, porque senão vai ficar muito aguada. Não queremos que fique aguada, queremos que fique um molho, né? Queremos cremoso, cremosidade. É isso, viu? Já como ficou mais cremoso, né? É isso, é o segredo dos italianos. Usar a água de cozimento, né? Porque tem todo esse ámido que ajuda com deixar o molho bem cremoso. Olha aqui que molho delicioso que ficou a consistência, né? Estava um pouco sequinho, adicionei um coxinho e já está assim. É a mesma razão porque você não tem que enxaguar a sua massa depois que cozinha. Porque na superfície da massa vai ter ámido, que é a massa solta. Então, esse ámido vai ajudar a incorporar na massa, juntar a massa com o molho, tá bom? Por isso que não enxago a massa. Ah, Augusto, me manda uma mensagem privada depois, tá? Para eu te passar o grupo do Instagram, tá? Porque agora eu não consigo, né? Mas você me manda uma mensagem privada, tá? Aí depois vou te mandar o grupo. Vou ver se consigo mandar no final da aula também, tá? Vou mandar nos comentários. Sapor de pau, pode ser só leite para deixar a sua ricota um pouco mais cremosa? Pode ser adicionar um pouco de leite. Mas como pode ver, pode ser até só água de cozimento que vai funcionar bem, tá? Ó, 12 minutos passaram. Deixa experimentar a minha massa. Tá bem adentro. O que eu vou fazer? Vou escoar e vou colocar direito na massa. Não, no molho, desculpa. Vou colocar a massa no... A massa na panela, na frigideira com o molho, né? Vamos lá. Ainda dois? É. Perfeito. E agora vou refogar um minutinho. Ups! A minha massa no molho, né? Para incorporar bem. Vamos fazer um saltinho? Vamos fazer. Ops! 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 Olha aqui que delícia! Esse molho é muito gostoso! Cremosidade perfeita, tá? Dá para ver aqui num... Num... De óleo mesmo, uma cremosidade bem. Se você parece que tá um pouco seca, adiciona um pouquinho de água de cozimento, né? Aí esse... Vessoal. mas ó, a cremosidade é perfeita. Agora, se você teria o, como se chama, a trufa, né, seria o momento que adiciona a trufa. Vou pular bem a nossa massa, né, a cremosidade é perfeita. Abaixei o fogão, pode até desligar, e agora vamos incorporar o parmesão. Uh, estou sem colheres, colher pequena. Todas as colheres estão sujas. Estão todos na máquina, na loça, na máquina para lavar loça. Como se chama? A loça para, a máquina para lavar loça. Vamos adicionar parmesão a gosto. Para mim, parmesão nunca é demais. E vamos mantecar. O que seja, vamos misturar o parmesão com o meu molho. E ficou, nossa senhora, esse aqui ficou muito, muito bom, esse molho. Ficou muito, muito bom. Tente não deixar cair a sua massa fora da coisa. Eu sou um pouco desistrado. E, agora, é a hora, vou experimentar. Vamos ver como ficou? Amigos meus, essa pasta é, essa pasta é fantástica. É eccezionale, veramente. Vamos fazer um prato e se pode tirar uma foto. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Augusto, Jesus, que delícia, né? É, está muito bom, está muito bom. Que tipo de pasta posso fazer para fazer esse prato? A Miranda, ah sim, a Miranda, a Mara, que é minha aluna do engenheiro da pasta também, está perguntando. Que tipo de pasta? Então, a massa tubular é o ideal. Então, para você que está no curso, ou garganelli, ou maccheroni al pettine, Iam ficar muito bons com essas massas, tá? Agora, garganelli, uma crônia al pettine. É. Eu acho das massas que ensinam lá no curso, esses dois. Se você tinha um torque, ou seja, uma extrusora, poderia fazer um rigatone ou um pucker artesanal, isso ia ficar também bom. Mas é uma massa tipo assim. Beleza. Nossa, que delícia. Deu fome, hein? Deu fome. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Deixa eu fazer um bom, um prato bem lindinho, para eu poder fazer uma foto. Depois eu tenho que fazer a foto também. Mas, deixa eu fazer um prato, assim fazemos um print. E, por favor, esta vez, façam, coloca nos stories, tá? Que aprendeu a fazer essa massa delicioso, né? Deixa pessoas com inveja. Tem que deixar a pessoa com inveja que você aprendeu a fazer essa massa. Mas eles não estavam aqui. Eles não estavam aqui para aprender. Ó, voilá. Então, esta aqui é a nossa pasta alla nortina. Pasta alla nortina. Tchau, todo mundo. Olha aqui que delícia. Olha aqui que delícia. Pessoas de Norte sabem o que fazem. Eu acho que eles sabem o que fazem. Então, tira aqui uma foto. Faz um print desse prato maravilhoso. Coloca nos stories. Nos stories. Me marque. Fala aí. Hoje aprendemos um pato maravilhoso. A pasta alla nortina. Tá? Tirou a foto aqui? Beleza. Aí, eu vou comer um outro pedacinho. Com um bom pedaço de linguiça. Olha, você pega a linguiça, certo? Não posso comer demais porque tenho que fazer. Uma marmitinha para minha esposa. Temos aqui uma visita também. Que certo, ela comer um pedacinho também. E tenho que ainda fazer a foto. Está às 9h45 da manhã. Mas assim. Se é para mim, eu já estava fazendo o meu almoço. Porque está boa. Até deixa com muita vontade. Que coisa que você faz. Não come? Só que tem que comer. Deixa eu ir perto de vocês. Para ver um pouco. Como está. Que pergunta vocês têm. Vemos um pouco se alguém cozinhou. Estou chegando aí. Chegou ao outro lado da cozinha. Deixa eu pegar aqui um assentinho. Vou conversar com vocês. Está tudo bem? Tudo bem, senhoras e senhores. Ó. Senhores e senhores. Ah. Perfeito. Então, vamos ver perguntas aqui. Pode substituir a trufa por congumelos? Pode, mas depois não chame pasta na nortina, tá? Tá bom? Porque a trufa é opcional. Então, também se é uma trufa, é pasta na nortina. Se quer adicionar o congumelo, acho que vai ficar bem gostoso. Acho que vai ser uma boa. Mas tem que fazer, tem que chamar de outro jeito, tá bom? L'amore cozinha. Essa coisa importante, sabe? De pratos italianos. Quando você faz alterações, alterações podem fazer. É certo experimentar. Só que não chame com o nome tradicional deles. Faz sentido? E também, se as pessoas de norte fazem assim, essa massa, é porque eles sabem o que fazem, tá? Então, experimenta o tradicional. E depois, experimenta, troca, faz coisas diferentes. Você é o chefe da sua cozinha, faz, experimenta. E assim que nasce o novo prato, você sabe que nasce a nova tradição. Mas, tente a tradição e não chame o nome tradicional, porque senão, aí eu também faço, não me faço fazer uma boa figura, sabe? Aí você fala, ah, aprendi com um italiano a fazer pasta na nortina, agora coloca o congumelo. Aí o outro italiano fala, mas que italiano é esse que te ensina essas coisas, sabe? Então, assim, pode, não chame pasta na nortina, tá bom? Pode usar o creme de... Fidelis, essa é uma pergunta, assim, que chega, né? Pode usar o creme de ricota. Um problema que a gente tem também, uma questão que a gente tem também com os alunos da engenharia da pasta. Porque, assim, eu não sei bem como é a ricota lá no Brasil. Não cheguei a experimentar, sabe? Quando fui no Brasil, não... Então, parece que você tem ou uma ricota muito seca, ou essa creme de ricota que é muito cremosa. Então, pode usar a creme de ricota se quiser. O importante é que tenha um sabor bom, uma consistência boa, tá? Eu nunca experimentei essa creme de ricota e acho que vale a pena tentar, né? E ver como é, tá? A tradição desse prato seria com ricota de ovelha. Outro sabor ainda. Ia ser fabuloso, mas se não se encontra, não se encontra, tá? Então, pode tentar com a creme de ricota. Pode tentar com a ricota fresca, um pouco mais sequinha, mais esfarelosa. Deixar ela mais cremosa com o leite ou creme de leite. Ou também adicionar água. Infelizmente, não tendo o mesmo produto que vocês têm, não consigo fazer o experimento e te falar certamente o que é isso. Então, vai ter que experimentar um pouquinho, tá? O importante é o sabor, especialmente. Comprei uma ricota que tenha um bom sabor. Me deu até fome. Imagina que deu fome. Eu tô aqui morrendo. Jesus, que delícia. Que bom, que bom. Tem uma outra coisa. Bom, o que eu queria fazer era essa aula. Tô com água na boca. É, Mara? Ficou com água na boca? Você que não era muito fã da ricota, agora tá descobrindo a ricota, é? Então, deixa eu abrir os comentários. To not commenting. Deixa eu ver os comentários. Fala aí se tem... Fala um pouco uma coisa. Tem perguntas mais? Tem coisas mais que queriam conversar? Alguém fez? Alguém fez? Alguém fez? Cozinhou comigo? Alguém? Se cozinhou comigo, eu tenho que mostrar aí, né? É difícil porque a ricota não tem gosto de nada. Fidelis, depende da sua ricota. A ricota é um gosto suave, tá? A ricota não tem um gosto forte como, por exemplo, o gorgonzola, né? É um gosto mais suave, mas eu acho que tem um gosto sim, tá? Então vai ter que encontrar um produto bom. Isso então, pode ser que a questão é a seguinte, né? Produtos frescos, né? Ah, são melhores. A Sapore não pode baixar o telegram, putz. Mas você tá na minha mail list? Você recebe os meus e-mails? Porque se recebe os e-mails, eu mando pro e-mail também. Tava pra crer de novo. Tava pra crer. Tá um pouco imbílico aqui. Beleza. Imbílico. Não sei se imbílico é português ou italiano. É italiano com certeza, é imbílico. Mas não sei se faz sentido. Ah, a Dayane tá fazendo, mas tá pronta. Tudo bem, Dayane. Vamos ver se... Se não dá tempo, depois me manda foto. Legal que a Dayane tá sempre aqui cozinhando comigo. Que feliz que fico. A Mara acha o creme de ricota cremoso demais, mas é gostoso. É. O... O que tenho que fazer... Quando conseguir ir pro Brasil, né? Tomara que vamos conseguir ir até o fim do ano. Aí eu vou fazer os experimentos. Você ver um pouco qual é... Ah... Vou... Vou ter... Vou ter que experimentar e ver qual é o jeito melhor, tá? Porque infelizmente eu não tenho acesso ao mesmo produto aqui na Austrália. É... É... L'amore em cozinha. Cozinha. Perfeito. Se você faz a ricota artesanal... Ainda... Ainda melhor. Ainda melhor, né? Com leite de vaca. Perfeito. Tradicional. Nossa. É fantástico. Se faz a ricota artesanal... Perfeito. A sua ricota não tem nada de melhor. Ah... Aí... Ah... Aí... Aí... Perfeito. Vai a ricota... Com o creme de leite antes... Acho que ficou uma consistência igual a sua. Ah... Perfeito. É... Se você mistura bem a ricota com a creme de leite... Ou com o leite... Antes... Com a sua ricota fresca... Que é uma sequinha... Creme... E bate bem, né? Aí... Acho que vai ficar um... Mais cremoso e vai conseguir. Tá bom. Ah... Perfeito. Sabor. Me mandou seu e-mail e eu vou ter adicionado na... Na... Na mailing list, tá? Assim você recebe. Ah... A Carla gostou muito da ricota de búfala. É mais cremosa, é. Ah... A ricota de búfala... É... A búfala é super gostosa. Nossa... A mozzarela de búfala... Mua... Produtos da búfala são bem legais. Isso é o mais típico da região de Napoli, né? A mozzarela de búfala, especialmente. O produto de búfala. Ah... Mas acho que ia dar pra usar com esse aqui também. É... Bateu a ricota, é. É... É... É isso, meus amigos. Ah, tem outra pergunta que chegou aqui. Deixa eu abrir. A Rosa... A Rosa Maria de Salva tá falando... Em São Paulo, temos uma ricota chamada Aroni. Essa é bem cremosa. Ah, sim. Ah... Perfeito. Se é cremosa demais, pode ser que não dá, mas... Ah... Ah... Vou ter que experimentar encontrar o... O ingrediente certo pra essa receita, mas... Assim. Vamos ver... Vamos ver... Ninguém quer entrar... Até só pra falar... Bater um papo, tá? Se você quer só entrar pra falar... O Noi, pode entrar... Pode me mandar uma mensagem... Que eu vou... 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 Vou convidar vocês. Ah... O que eu queria falar enquanto isso? Vamos aqui de novo? Hoje vai... Vai cair... Vai cair... Queria falar enquanto isso. Próxima semana, não temos o Tiniamo, tá bom? Mas temos o... Temos... Não temos o Tiniamo, mas temos a... Ah... O que eu tô falando? Temos... Temos... Il mondo della pasta... Il mondo della pasta... Um curso gratuito... De massa artesanal... O melhor... É um curso pago... Que tô disponibilizando gratuitamente pra vocês... Sete dias maravilhosos... De massa artesanal... Tá bom? Então entre... Tem um link na minha bio... Se não consegue encontrar... Me manda uma mensagem... Ah... Que... Ah... Que assim vou... Vamos... Assim... Você pode entrar... Se cadastrar... E receber todas as notícias... Pra participar desse curso... De massa artesanal... Que é aberto pra... Ah... Pra todo... O... Pra toda a pessoa... Tá? Quem sabe já fazer... Quem não sabe fazer... Venha... Porque... Vai aprender muito... E... Vai ser bem legal... É... Então... Ah... Ah... Então é isso... Meus amigos... Ah... Cuidado rapaz... Né... Tem que... Deixa cuidado... Tem que cuidar mesmo... Ah... Ah... Então... Tudo bem... Tudo bem... Foi um prazer ter vocês aqui... Pra outra aula maravilhosa... E eu vou... Agora... E tirar uma foto... Ah... Do meu prato... Vou tirar a foto do meu prato... Depois... Vou carregar a gravação no YouTube... E depois... Vou... Almoçar... Vou fazer um almoço bem cedo hoje... Vou já guardar uma... Uma... Uma marmitinha pra minha esposa... Antes de eu comer tudo... Porque... Tá uma delícia essa massa... Tá muito boa... Tá bom... Meu amigo... Tchau tchau... Uma boa noite pra você... Um bom dia pra mim... A gente se vê... Próxima... Semana... Pra... A... Il mondo della pasta... Silvana... Todo... Ah... Tá bom... Vai assistir a gravação depois... Tá bom... Vai assistir depois... Tchau a tutti... Um abraço... Boa noite... Ou bom dia... Boa noite pra vocês... Tchau tchau... Augusto... Parabéns pela aula... Você é muito didático... Ah... Obrigado Augusto... Feliz... Feliz que gostou... Se lembra Augusto... Me manda uma... Uma mensagem privada... Pra pedir o grupo do Telegram... Tá? Ou... Me manda uma mensagem no directo... Vai no meu perfil... Me manda uma mensagem... Tá? A Silvana já tá na aula... Pra semana que vem... Muito bem Silvana... Muito bem... Vamos aprender ainda mais... Sobre massas artesanais... Próxima semana... Boa noite Carla... Boa noite todo mundo... Pra vocês... Boa noite... Onde está? Tchau... Tchau...